Música 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 Se trata calma Se bizarro do desempenho amor. Mas o que você diz do que você quer é que você quer seja o desejo... é isso porque não é normal, o que é que você quer dizer é que você tem que ser um amor, o que é que você quer dizer que você quer dizer é que você quer dizer é que você quer dizer. Então, vamos, se quer dizer que seria adorado. Não. Claro, claro. Nós temos que um ciclo para o Marcos, Em votação, exce... Elgérie, democracia... Que não fossem assim... Tu és suor? Em cogendo a 2022 foda-se. Então, com a pergunta. Nós dizemos que é de 2019. Certo, certo. Se tornoumos ele que torne a equilíbção 2019. E não, eu estou em 2019. Não, ele não se torne a equilíbção a uma equilíbção alemã da esperança. Tu é sur? É! Você faz o clipe? É isso aí. Não sei se chamar. Évdime, é isso mesmo. É Emmanuel Mazoni. É isso aí. 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 Eu sou um bom cidadão. Os papéis são reglidos. E eu muito a França. E eu amo esse país. E eu amo esse país. Desde minha nação. Que chance, que chance. Meu país é a França. Meu dia de trabalho é dur. Sempre em permanência. Menores, paléores, portares. E há muitos trabalhadores. Que têm a nome a França. Como? Ou, 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 ou. Ne me despa tuise un juif ou un arabe. Sois rasé. Sois avec une barbe. Ne me despa tuise un noir. Ne me despa tuise un blanc. Ne me juge pas sur ma couleur. Juge moi sur mes valeurs. Mes valeurs républicaines. Bleu, blanc, rouge. Je pense pas que je te dérange avec mon drapeau. Oui, ça c'est mon drapeau. Car je vote et je bosse. Et je paye mes impôts. Quelle importance. Si je m'appelle Ahmed. Ou je m'appelle David. Ou en France. L'essentiel je suis. Un bon citoyen. Mes papi ont réglé. J'aime beaucoup la France. Et j'aime ce pays depuis ma naissance. Quelle chance, quelle chance. Mon pays c'est la France. Le grand pays du sport où j'ai passé mon enfance. Football, tennis, football. Il y a beaucoup de stars qui ont honoré la France. Oui, nous sommes les jeunes de Beaulieu. Tranquilles et sérieux. Oui, oui, oui. On a besoin d'amour. L'amour n'a pas de race. Besoin de tendresse. Oui, oui, oui. Un peu de bonheur. Un peu de gentillesse. Il n'y a plus de tristesse. Oui, oui, oui. Changer l'atmosphère. Tu vas voir mon vieux. Ce n'est pas bien la guerre. Non, non, non. L'amour n'y a pas mieux. Oui, oui, oui. Tout son condamne. Tout son dénonce. Tout forme de violence. Tout son élève. Égaux frères. Il n'y a pas de différence. Notre slogan. Hey, Clémence et Tolérance. Quelle chance, quelle chance. Mon pays c'est la France. Le grand pays du l'art. Musique, théâtre et danse. Hanteur, chanteur, acteur. Il y a beaucoup de stars qui ont honoré la France. Comment ? Nous sommes la troisième génération. Sans réclamation, aimer cette nation. C'est l'intégration. Soit jeune. Soit vieux. Soit brune. Soit blonde. On respecte tout le monde. De Napoléon. Jusqu'au successeur de François Hollande. Depuis notre enfance, comme tout le monde en pense. On aime les dépenses. Oui, oui, oui. On aime la belle vie. L'ambiance et la danse. Partir en vacances. Oui, oui, oui. Acheter une voiture. Pour faire ça, il faut travailler si sûr. Oui, oui, oui. Il faut tenter la chance. Oui. Et faire confiance. Le changement commence. L'espoir s'annonce. Rassembler tout le monde. Et la meilleure solution. Tous responsables. Tous la même mission. Construire ensemble notre beau pays. Il n'y aura pas de crise. Il faut essayer. La main dans la main. L'ignore qui la force. Les jeunes participent. Les projets s'avancent. Les jeunes de Toulouse. De Bordeaux, Dijon. Lyon et Valence. Des jeunes des cités. Dans les HLM. Aux belles résidences. De Lille et Roby. Du nord de la France. Jusqu'à Nice, Marseille. Et Aix en Provence. On est fiers. Fiers. Fiers de nos racines. Et trop fiers d'être français. Quelle que soit l'origine. Condamnés à vivre. Vivre ensemble frères. Pour le meilleur et pour le pire. On essaye de faire. Comme notre grand 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 père. Qui a fait la guerre bombée au martyr. Dans la bataille de Verdun. Pour le drapeau de la France. Et l'ennemi qui a tiré. N'a pas fait de différence. Quelle chance. Quelle chance. Mon pays c'est la France. Là où j'ai fini mes études. Mon paquet et ma naissance. Ingénieur Professeur Docteur. Il y a beaucoup de savants. Qui ont honoré la France. Est-ce qu'il y a un peu de temps pour le nez ? L'autre est quelconque. Est-ce qu'il y a une passion pour l'entendre. Algériens. Tous les jours. Ils vont le faire. Je vous jure. rejet de la manipulation. Tu n'as pas que des solutions. Quelle est l'inquiète français. Et là c'est tout. Qui fait d'autres solutions ? Eu vou fazer o nome do Emmanuel e para manter a nossa Senhora. Eu vou fazer com o primeiro partido e para a sua urana. E para o primeiro partido, eu vou fazer com o primeiro que eu vou fazer com o primeiro. Porque eu vou fazer com o último exemplo e eu não tenho a apresentação. Eu sou sur o primeiro que você está fazendo com os falsos e falantes de Rômianos. Ou não sei se não faz bem muito bem, mas você não precisa de Emmanuel e machistar. Mas com certeza! Eu vou fazer com política e eu acho que isso com a ração do governo, Ah, o que é eu? Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Como disse. Agora vamos falar sobre os resultados... ... porque não vamos falar em votos. Temos o givenitor... ... eles vão ver... ... o mesmo... Ah, com essa coisa, com essa coisa, com essa coisa! Vou te responder primeiro em seguida! Qual a coisa aqui? A coisa aqui é o que tinha isso. Qual a coisa aqui é tudo. É verdade. É verdade. É. Isso! É, isso aqui, é, claro! Se você colocou bem, vamos lá, vamos lá! Ainda que você pode colocar um pedaço Sim Se simplesmente não pode colocar Você pode pegar um pedaço Então você pode economizar ou não Ponto Então você pode colocar um pedaço Por que você pode fazer sema na casa Se eu pudesse tocar Então eu acho que você vai avisar Quando você fica com o pedaço Então, vamos lá. Estamos pedindo para o Brasil. Vamos lá. Sim, por favor. Então vamos lá. Quando vem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu, não sou um destino que eu vou зачar passar para você. Ah, é, eu vou fazer. Estar lá no meu coração. Não, é, é um. Sim, é uma coisa. O que você tem aqui? Sim, eu acho, por que isso está funcionando. Era um artista que eu estava assistindo. Por que isso está funcionando? Era um artista que eu tinha lido. Por que vocês estão me achando para cima? Eu te ensino que eu estou fazendo. Eu te ensino um negócio pra você, quer ver. Você deve ter uma história. Eu te ensino uma história. A história. Mas você não faz uma história. Você vai ver? . ил o m o o o o o o Sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 ins. Sim. Sim. Eu não sei se você não sabe o que eu respondi. Vocês não sabem o que eu respondi. Vocês são os nossos espectadores que nos assinam. Em alguns dos espectadores. E o que vocês estão acontecendo? Vocês não sabem o que vocês estão respondendo. Vocês estão fazendo isso. Você pode experimentar. Eu juro que a única vez que eu queria votar foi em 1999, entre outros. Hosseine D'Hamedouff, que foi para a primeira vez que ele decidiu votar, inscrito no último, na última hora de votar. A primeira hora de votar, inscrito no último, na última hora de votar. A primeira hora de votar, inscrito no último, na última hora de votar, inscrito no último. A primeira hora de votar foi eminente, e a denso que anpanou a votar, sa preparação desde 1999, tinha uma lei de votar. Porque o excessivamente, o ministro da Póssica exigiu no último número no último. A 2 semanas atrás, ele decidiu votar. E a Ducati Conseguiu que ele decidiu votar. a 1,8 milhões de milhares em 2009, eu já esti estudiante. Já já me viu tanta coisa em dinheiro, mas assim, é muito bom, que eu vou dizer, que é muito bom, que é muito bom, mas fiquem com a gente, não tenho muito bom, porque eu não tenho muito bom, eu tenho muito bom, e os resultados, justamente, os resultados do voto são lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos dizer que o povo não vai votar. Música 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 Música